É um povo que festeja, mas trabalha pra valer E merece mais respeito, uma chance pra crescer E merece mais cuidado, um futuro verdadeiro Liberdade e independência, pra esse povo brasileiro Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada, é a cor de José Serra, presidente do Brasil Verde, amarelo, azul, anil É a cor da pátria amada, é a cor de José Serra, presidente do Brasil A CIDADE NO BRASIL